Oiê, oiê, aqui a câmera, tudo bom? Aqui é a Angela Tucker, e hoje eu quero falar de como surgem as notícias. Tem gente que fala como surgem os bebês, eu vou dizer como surgem as matérias de TV, papapá, papapá. Teve um tempo em que os repórteres iam atrás, caçavam notícia, coisa e tal. Hoje em dia não é bem assim, não, já faz tempo que não é assim, não é hoje em dia, já faz tempo. Existe um serviço legítimo, inúmeras empresas no mercado, pequenas, grandes, eu fui uma pequena empresa dessa área, que se chama assessoria de imprensa. Serviços de relações públicas e assessoria de imprensa. Tem os grandes líderes no mercado, tem os pequenininhos, como eu fui. São jornalistas, normalmente são empresas de jornalismo, eles também empregam relações públicas, quando são grandes, que fazem o contato com a imprensa sobre as notícias da empresa para a qual eles trabalham. Por exemplo, eu trabalhava com médicos, esses médicos tinham uma coisa nova para falar, um equipamento usado para isso, uma nova técnica daquilo, ou simplesmente um estudo clínico realizado, tal, tal, tal. Eu traduzia aquilo numa linguagem palatável, né, para o jornalista entender, porque sempre tem uma coisa mais técnica que o assessor de imprensa tem que entender. Eu traduzia, punha num pré-release, pré-release é um texto que você faz, né, na época a gente passava por fax o pré-release. E aí o jornalista lê, se interessa, vai até você, checa as fontes, né, coisa que hoje em dia, né, é difícil checar uma fonte. Checa as fontes, faz o contraditório, busca quem fala o contrário, né, eu estou falando que esse médico cura o câncer, ele vai buscar o contraditório disso, quem foi que curou, quem é mentira, é verdade, coisa assim. Esse é o jeito de fazer. Todo mundo tem um assessor de imprensa, todo mundo tem, político tem, Sérgio Moro tem. time de futebol tem. Todo mundo tem, acho que só bandido não tem, não tem assessor de imprensa. Ou então umas ingênuazinhas igual essa nártila aí, que vai lá na porta da delegacia onde o jornalista, é, onde eles caçam notícias é na porta da delegacia. Vai lá e sem assessor de imprensa. Porque assessor de imprensa serve também para orientar o cliente dele como se comportar na imprensa. Por isso que sai todo mundo falando sempre a mesma coisa, porque é a fonte, porque... Sabe aquela coisa meio plastificada que todo mundo fala igual? É o assessor de imprensa que está por trás. Olha, o senhor faz assim, o senhor faz assim. Uma técnica básica, por exemplo. Nunca responda o que o jornalista lhe perguntou. Nunca. Você responda aquilo que você quer contar. Se ele te perguntar quantos anos você tem, você começa a falar tudo. Começou quando a minha mãe conheceu o meu pai. E não sei, você fala o que você quer. Bom, essas são as tecninhas que se usam. E tem até um nome mais sofisticado, que se chama Media Training. Opa! E é como conversar com a mídia. Tem uns e outros aí que você vê falando que nem um robô... Media Training. Media Training. Agora, tem uma outra forma de você plantar a notícia, que a gente chama de plantar a notícia no veículo tal. É quando você é amiguinho do jornalista. Quando ela é tua amiguinha, porque ela já fez matérias antes e ela acredita em você. Porque jornalista, quando fala a imprensa, disse... Que imprensa? Isso é um cine doc. É a pessoa. É um homem, uma mulher que está representando a imprensa naquele momento. Que tem preferências, que torce para o time de futebol. que gosta do Lula, que não gosta do Bolsonaro, ou gosta do Bolsonaro. Tem suas ideologias, tem seus times de preferência, gosta de feijoada e não gosta de risoto. Então, se vier uma matéria sobre risoto, ele não vai fazer matéria sobre risoto. Agora, se vier uma matéria contra um sujeito que ele já acredita que é um monstro... Tem jornalista, por exemplo... Agora, vamos... Aquele momento do vídeo onde eu entro no meu assunto, que é o livro... Tudo por um monstro. Outro lado do caso, o Roger Abdamassi. Tan, 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 tan. Que é um... Um monte de documento. Que o pessoal aí, umas e outras, querendo falar. Que é um gibi. Que é um livrete. Outro dia, vem um advogado, querendo me convencer de que... O que eu estou pensando? Revisão do caso. O que eu estou pensando? Estava na cara que o sujeito vem amando delas, né? Das vítimas, não sei das quantas lá. Do formigueiro todo lá. Apaixonado pelo assunto e tal. Falei, meu senhor, eu não estou falando que o homem não deveria ser condenado? Ele está condenado, eu não posso fazer nada. A senhora quer reabrir o caso? Se pudesse, né? Mas não sei se pode. O que eu estou falando é que tem gente que mentiu nesse processo. O que eu estou falando é que tem gente que cometeu perjúrio. Que tem gente que cometeu falso testemunho. Ah, mas essa daqui não foi a juízo. Então, ela cometeu. Porque foi só para a imprensa. Ela cometeu um crime que se pode chamar de difamação, calúnia, uma coisa assim. Porque você vai na imprensa, mente sobre alguém. Agora, o problema é que a imprensa aceitou. E aí que chega o ponto. Tem uma senhora aqui que está na página 383. Ela era de Cuiabá. E ela diz que em duas, três semanas, por conta dos hormônios, ela engordou 40 quilos. Para um jornalista, ela disse que foram 40 quilos. No outro jornalista, para o outro, ela disse que foram 50 quilos. Agora, engordar 40 ou 50 quilos. Ou 15. Em duas, três semanas, enquanto dura o tratamento. Você toma hormônios todos os dias. Ou durante um período para produzir mais óvulos. Você engordou 50 quilos. Mas nem... Não sei o que essa mulher comeu. Bom, mas tudo bem. O jornalista escreve. Porque ela falou, ele escreve. Ele foi lá buscar uma contra-informação? Não, não foi. Aí ela descreve lá uma cena de aventura. De filme de aventura. Que ela deu um chute no saco do doutor. Porque tentou agarrá-la. E ele caiu. E aí ela falou, vou contar tudo para o meu marido. E aí ele fala, em quem você acha que o seu marido vai acreditar? Eu em mim, que sou o papa da fertilização in vitro no Brasil? Ou em você? Aí ela percebeu que ele dizia que era o papa da fertilização e que estávamos na mão dele. Sabe quando aconteceu isso? Essa história aqui? Em 1991. O Roger Abdelmacy, nem nenhum outro, era a papa do que nada. Nem a fertilização assistida tinha resultados para dizer que era a grande solução dos problemas dos casais sem filhos. Quer dizer, ela cometeu uma gafa. Aliás, igual a outra, né? Que o delegado em 1993 falou que eu, o médico das estrelas, fez isso com a senhora? É o papel aceita, né? É o papel aceita. E quem escreveu isso foi um repórter do diário de Cuiabá, o principal jornal de lá. É, é. Agora, como é que ela conseguiu isso? Pergunta como é que ela conseguiu. Foi para a Elize? Ele checou a notícia? Ele checou o depoimento dela? Não. Foi, amiguinho? Foi. Foi fácil na época? Foi. Porque na época, o Vamos Malhar, Roger Abdelmacy, estava na moda. Então, qualquer coisa que se falasse sobre ele, curou o joelho do cavalo. Aí, outra vez, curou o joelho do cavalo. Põe no papel. Põe no microfone. Vambora falar. E assim vai se fazendo. Amanhã, inclusive, vai sair uma matéria no Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular tem como produtor um sujeito que perseguiu Roger e achou, e é a ele que se deve o fato de que Roger foi encontrado no Paraguai. Esse moço se tornou um especialista em Roger e o Abdelmacy. E amanhã vai sair uma matéria sobre um livro que um ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos escreveu, ele preso, aquele corrupto, escreveu um livro de fofoca sobre os outros presos. E os outros presos não gostaram porque não deram autorização para isso. E a coisa ficou nesse impasse. Agora, ele falou de dez presos, nove presos que estão lá, os mais famosos, né? Agora, adivinha qual é a manchete do jornal Domingo Espetacular? Adivinha. Se você adivinhar, eu te dou um livro para você ler. Roger e Abdelmacy. Não é o Nardone, não é o... Não, não. É o Roger e Abdelmacy. Por que será, né? Por que será? E é uma matéria que já está meio cozida, inclusive, né? E logo, logo vai ter novidade sobre isso. E aí eu quero ver onde as carapuças vão se meter. Então é isso. Vocês entenderam como é que se planta notícias? Você tem que ser amiguinho. E quando você é amiguinho do jornalistazinho, porque a outra lá diz que esses são jornalistas éticos, os humanistas, os que acreditam nela, né? Pois é. Então. Aliás, agora ela está dizendo que o Roger não comprou a prisão domiciliar. Não. Ele enganou os médicos. Ele enganou os peritos. E durma-se com o barulho deles. Durma-se. Por hoje é só. Consegui falar pouco. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.